E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu... Opa, mano, tá bugado aí Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu trouxe esses mano aqui, ó, dá um salve aí geral, mano Porque hoje a gente vai fazer uma trollagem muito foda, velho Jefferson e o Murari tá vindo aqui pra casa E a gente vai fazer um sequestro na minha casa, mano Os caras que vão entrar na minha casa, mano, ó lá E mano, e vai tacar o terror, velho E os moleque vão tá aqui, mano Mano, com certeza os moleque vão ficar em choque Inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito, dá o like E acompanha o vídeo pra ver no que vai dar Agora a gente vai posicionar a câmera aqui e eles vão sair Eu vou esperar os moleque chegarem aqui, mano E é isso Rapaziada, as câmeras já tão todas posicionadas Agora eles vão colar na rua de trás, na casa de um mano ali E a gente vai ter que esperar os moleque chegarem Quando os moleque chegarem, eu vou dar um salve neles E eles já vão vir apavorando Rapaziada, o Jefferson acabou de me mandar mensagem Falando que ele tá vindo Então eu vou abrir a porta, já tá todas as câmeras gravando e posicionadas Vou avisar pros moleque que eles já podem vir, mano Que eles tão na rua de trás Então até eles chegarem Ai, caralho E aí, viado? Suave? Suave De boa, viado? Dá, mano Suave Suave Ai, mano E aí? Demoraram pra chegar pra caramba Mano, tá bom frio, viado, nossa Frio? Frio? Quem vai ser o primeiro barco? Quem é o quê? Vai ser o primeiro barco? Meu Fifa Street Mano Da hora, vamos falar no seu play Rapaziada, eu vou dar uma adiantada no vídeo Porque a gente fica muito tempo conversando coisas nada a ver E não faz sentido eu deixar muito tempo de vídeo da gente conversando Então eu vou cortar isso Colocaram qual? GTA? Mano, você vai ver Eu joguei Você vai falar Nossa, não era esse gráfico que eu jogava Foda que o GTA não... Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Pega o outro Pega o outro Pega o outro Vai Pega o outro Prazer Saraje Vai Saraje 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 Vai Caramba Par Galileira Eu tomei o próprio Cala sua boca Cala sua boca Cala sua boca Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai, pelo amor de Deus, mano Ai, faz isso não, velho Vai, cara Cala sua boca Você tá servo, seu pau no cu Olha esse cara ali Fecha a porta aí, Joe Não tem nada aí nessa porta aí Tem nada do que, mano? Você é youtuber e não tem dinheiro no bagulho, caralho Vai, caralho Vai, truta, cadê o copinho? Vai, mano, vai Pô, você deixou o portão aberto, velho Caralho Ô, velho Ô, velho Vai, truta, cadê? O que vocês querem, mano? Dinheiro, meu truta, você tá sujo Eu tenho quinte reais aí na cadeira Que vinte é o caralho, mano Você é youtuber e não tem um dinheiro aí no bagulho Pô, pô, pô Pô, pô Cê sabe que ele tá o copo dele, cê é batido do cara Vai, mano, vai, é surto Tira a porra do tênis dele Tira a porra do tênis dele Pode tirar esse caralho aí, vai Mano, só tem o carro dele que tá aqui fora, velho Vai, vai, vai Cadê a chave da porra do carro, vai Ô, Gê, dá seu carro, mano Não, pelo amor de Deus E a chave, ô, Gê, dá seu carro, velho Cadê seu celular, cara? Cadê seu celular? Você não tem celular? Ô, Gê, dá o celular, mano Dá o celular, tio Vai, cadê a chave do carro? Cadê o seu também? Aí, ó Dá um tiro no joelho, ele ser arrombado aqui, mano Pelo amor de Deus, faz isso não, mano Cadê? Vai, truta, você anda com o caralho, vai Você não tem dinheiro aqui? Vai, vai, vai Fala com a boca, fala baixo, fala baixo Fala baixo, fala baixo, seu pau no cu Fala baixo Pelo amor de Deus, mano, não faz isso com a gente Mano, um vai morrer Um vai morrer, se não aparece dinheiro, um vai morrer Se não aparece dinheiro, um vai morrer Se não aparece dinheiro, um vai morrer A gente tem quinte reais, velho A gente tem quinte reais, mano A gente tem quinte reais, velho A gente tem quinte reais, velho A joelha Ô, mano, eu fico aqui também? Eu fico aqui, velho Cadê? Gê, calma, mano Cadê? Calma, Gê, calma, Gê Eu não tenho, velho Cê tem cinco, mano Uma ponta pra cabeça dele Eu não sei, eu tenho nada, mano Pai, cadê o corpo, seu arrombado? Senta aí, esse caralho Vai, senta aí, porra Senta aí, vai Abaixa a cabeça Abaixa a cabeça, porra Se não apareceu o corpo Cê sabe onde tá o dinheiro do seu homem Não sei, mano Cê sabe Cê sabe Pergunta pra ele, eu não sei Cê sabe, mano Não sei, mano Vai tomar tudo pra ele Vai ser Mano, aí Eu vou arrebentar ele, tio Pode quebrar, pode quebrar Não sai do outro dinheiro É, caralho Cê vai tomar tiro, Jão 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 Fala a verdade pra nós Cadê o bagulho? Cadê o bagulho? Pelo amor de Deus, é o caralho Cadê o bagulho? Cadê o bagulho, Jão? Foda-se Nós só quer o bagulho, Jão Cadê o bagulho? Aí Aquela porra tá engatilhada, vai É trollagem, caralho Vamos trollar o Gê Vamos continuar trollando o Gê, mano Calma, fica, fica Caralho Tá bem, mano? Ô, tá nesse braço? Tá bem, véi? Caramba, cê tá branco, mano Cê tá branco, véi O Gê não sabe ainda, mano Cê tá branco Pega o Taek, filma Tá ali, ó Seu arrombada, fitadada Cadê o bagulho? Fala a verdade Cadê o seu carro? Cê vai levar o seu carro Vamos levar o seu carro Vamos levar o seu carro Vamos levar o seu carro Vamos, vamos Vamos Levanta, seu arrombada Vai, vai, vai Levanta Levanta Vai, vai, vai Calma aí, velho Calma aí, mano Calma aí, velho Ai, ai Pelo amor de Deus Para, mano Para Sobe, sobe Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Você tá tremendo, véi Mano, eu tô em choque ainda, tio Devolem tudo dessa casa Galera, mano Põe o bagulho na cabeça dele Não tira, não Não tira, não Mano, bota um bagulho na cabeça dele Eu quero ver a família dele sofrer agora Sou arrombado É zoeira Você fez um bagulho desse, viado Pô, mano Todo cagado aí, todo mijado Todo cagado, gordinho, é Mas isso aqui, viado, você é louco Você tá arrombado A gente tá zoando, mano Calma pro açúcar aí que a pressão dele caiu Nós tá zoando, mano Caramba, você é louco, mano Iiiiis Tá bem Rapaziada, essa trollagem ficou épica, mano Na moral Essa trollagem deu muito trabalho pra fazer Então, véi, pula o like aí embaixo Clica no gostei E, ô, Gê, como tá, véi? Eu tô saindo pela boca, viado Ficou em choque, né, mano? Lógico, mano Então, rapaziada Até o próximo vídeo Se inscreve aí no canal Tchau